É pra tocar no seu coração, escuta essa canção Cê falou muita besteira, dá boca pra fora sem pensar E diz que é bem melhor solteira só pra me machucar Saiu, deixou meu coração partido, fiquei por dentro todo em pedaços Mais uma briga feia, sem motivos, de novo tudo terminado Então vou evitar de te encontrar, vou seguir ignorando A saudade que cê tá, que a gente não volta e o meu coração supera Só não sorri pra mim, só não me abraça Se não a resposta é sim, pra qualquer pergunta que você faça Pra qualquer pergunta que você faça Isso é Lucas Moreira Então vou evitar de te encontrar, você ignora a saudade que cê tá Que a gente não volta e o meu coração supera Só não sorri pra mim, só não me abraça Se não a resposta é sim, pra qualquer pergunta que você faça Só não sorri pra mim, só não me abraça Se não a resposta é sim, pra qualquer pergunta que você faça Alô, Júciei, sanfoneira retada, menino Se não a resposta é sim, pra qualquer pergunta que você faça